Bom, e agora a gente segue falando sobre a saúde, só que dos homens. Começa amanhã a campanha do Novembro Azul, que tem como objetivo ressaltar a importância da prevenção do câncer de próstata. É, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Em 2016, esse ano, mais de 61 mil novos casos da doença devem ser registrados aqui no Brasil, isso de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Por ano, são mais de 13 mil mortes, uma a cada 40 minutos. É um número muito alarmante. E para falar mais sobre a doença, recebemos aqui o membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e diretor da Clínica Climedin, Dr. Flávio Izuca. Dr. Flávio, bom dia. Obrigada pela participação do senhor aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom dia. Dr., ainda o exame de próstata, ainda existe muito preconceito sobre ele? De fato, a gente ainda encontra muitos homens resistentes. Mas isso é uma coisa que, felizmente, vem reduzindo ao longo dos anos. E os homens, principalmente por conta das esposas que levam ao consultório, vêm tomando essa consciência e fazendo cada vez mais. Então, ainda há o preconceito. Mas, explicando melhor o exame. O exame é uma técnica rápida. Dói, como muitos reclamam e falam? Não, não dói. Ainda ele é baseado em exames laboratoriais, o exame de sangue, basicamente o exame de PSA. E o exame físico, que inclui o exame do toque retal, que é indolor e muito rápido. Então, por isso é importante o apoio da família, né? A pessoa tem ali preconceito. O que ela deve pensar na hora de ir lá fazer o exame? Pensa na família e toda a dor que pode causar aos familiares, né, doutor? Porque câncer, a gente sabe que é uma doença que, infelizmente, mata, como a gente mostrou aí com os números, os dados que a gente deu. Sim, é, exatamente. Eu acho que a família tem que ter consciência que isso também, as mulheres, no passado, tinham muito preconceito de fazer o exame de Papa Nicolau, se expor, né? Hoje, isso é uma coisa que já se incorporou na cultura. E eu acho que o câncer de próstata segue o mesmo caminho. Eu acho que é natural que todo homem faça e isso deve ser encarado como algo natural e normal. E a partir de qual idade realmente é recomendado o exame e qual é a periodicidade anualmente que deve ser feito? Perfeito. Essa pergunta é muito importante. É um consenso da Sociedade Brasileira de Urologia que, a partir dos 50 anos, todos os homens devem fazer anualmente o exame periódico. Alguns grupos de maior risco recomendam-se mais precocemente também de periodicidade anual. Então, são aqueles que têm parênteses de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata, como irmãos ou pais. E também pessoas da raça negra que, estatisticamente, têm um risco mais alto de ter câncer de próstata. Muita gente disse que o exame do TOC poderia ser substituído ali pelo exame de sangue. Não é isso, né, doutor? O exame de TOC é necessário? É necessário e faz parte do exame físico. O exame de laboratorial PSA, ele tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Só que ele, isoladamente, nós não recomendamos como um exame de rastreamento e detecção precoce. Uma vez detectado, então, câncer de próstata num exame de TOC junto com o exame de sangue, há tratamento? O tratamento é de fácil acesso? Como é que acontece o processo, doutor? Perfeito. O tratamento de câncer de próstata, ele é de alta efetividade e um índice de cura muito alto. Se o indivíduo é detectado numa fase inicial, onde, normalmente, ele não tem sintoma nenhum, é importante ressaltar isso, a chance de cura é de mais ou menos 95%. É um número alto, né? É alta. E, basicamente, a cirurgia é uma das opções mais atraentes, principalmente nos indivíduos mais jovens. Como segunda alternativa, a radioterapia também tem índices de cura maior que 90%. Há alguma sequela depois, ainda que depois do tratamento, que fique para o aparelho reprodutor, então, masculino? Existe o risco, sim, de sequelas. A cirurgia tem um potencial risco de provocar incontinência urinária, ok? E, também, em alguns pacientes, a possibilidade de impotência, tá? A ocorrência dessas complicações do tratamento é baixa. A incontinência é menos de 1% e a impotência ter um índice mais alto depende muito da idade do paciente. Se o paciente for jovem, o risco de impotência é menor. Se o paciente for na faixa de 70, 80 anos, o risco é bem mais elevado. Doutor, o homem vai menos ao médico do que a mulher aqui no nosso país? A gente tem aquela síndrome do super-homem, né? Eu nunca tô doente. Se eu não vou ao médico, eu não descubro doença nenhuma, então tá tudo bem. Ainda é assim? De fato, a gente percebe que a mulher tem uma consciência maior na questão da prevenção, né? E a gente percebe muito esposas que levam os maridos para fazer o exame periódico. Acho que é um conselho que as esposas que estão assistindo o programa levem os seus maridos, principalmente aqueles que nunca fizeram o exame. Porque, como eu disse, ele é indolor, é rápido e pode detectar uma doença bem no início que tem cura. Claro, é isso. É mais importante, né? O melhor esforço de tudo isso é a prevenção. Doutor, ainda contra aqueles maridos, aqueles homens que dão um certo trabalho na hora de ir lá ao médico. Quais são os sintomas, já na fase onde o câncer está em desenvolvimento, que podem ser notados, inclusive, pelo próprio paciente ou por familiares ali no local? A grande maioria dos pacientes que têm um câncer na fase inicial não apresentam nenhum sintoma, né? Mas ocorrência de alteração no jato urinário, um jato que fica mais fraco, dificuldade para urinar, sangue no esperma, qualquer sintoma relacionado ao trato urinário é motivo de alerta e deve ser investigado com um urologista. Que, inclusive, já pode sinalizar um câncer de próstata, por exemplo. Eventualmente, sim. Mas volto a dizer que a grande maioria dos pacientes que têm câncer de próstata, numa fase inicial, pelo menos no primeiro ano, não tem nenhum sintoma. Então, não adianta a pessoa achar que, por não ter sintoma, não tem nada. Realmente, é preciso fazer o exame de rastreamento. Sobre a campanha Novembro Azul, qual que é a importância dela? Claro, levar os homens aí aos médicos, mas vocês têm notado já uma melhora desde o início dessa campanha? Eu acho que é uma iniciativa muito positiva. A gente percebe que, no mês de novembro, as pessoas se conscientizam e o número de pacientes que procuram o exame pela primeira vez aumenta sensivelmente. Eu acho que, realmente, é uma campanha de grande importância. Lembrando que o câncer de próstata é o câncer que mais mata o homem, ok? É o segundo câncer que mais mata e é o primeiro em incidência no sexo masculino. Ou seja, é um câncer extremamente importante. Como a gente viu, mais de 60 mil pessoas devem ter o diagnóstico no Brasil apenas nesse ano. Ou seja... Essa estatística que nós vimos de um homem morrendo a cada aproximadamente 40 minutos, Isso são fatos onde o diagnóstico foi feito de maneira tardia. A grande maioria, eu acredito. Infelizmente, a gente sabe que uma porcentagem dos pacientes tem o diagnóstico tardio, né? E os números do Instituto Nacional do Câncer mostram que, infelizmente, um em cada quatro pacientes que tiveram o diagnóstico de câncer, eles vão vir a falecer. Lembrando que, se eles tivessem o diagnóstico precoce, 95% teriam a cura. Então, essa é a importância da campanha. Tá ótimo, doutor Flávio. Muito obrigada pelos esclarecimentos do senhor aqui no Link Record News. Muito obrigado, doutor. Obrigado.